Neemias Capítulo 7 Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei dois homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos dois que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azanias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Mishperete, Bigvai, Neum, e Bahaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 652, Paate Moabe, descendentes de Jesus e de Moabe, 2.818, Elom, 1.254, Zatu, 845, Zacai, 760, Binui, 648, Bebai, 628, Asgad, 2.322, Adonica, 667, Bigvai, 2.067, Adin, 655, Ater, que também era chamado de Ezequias, 98, Azum, 328, Bezai, 324, Bezai, Arif, 112, Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades. Belém e Netofa, 188, Anatote, 128, Bede Asmavete, 42, Kiriati, Janim, Sefira e Beirote, 743, Ramá e Jeba, 621, Micmás, 122, Betel, Iai, 123, A outra, Nebo, 52, A outra, Elão, 1254, Arim, 320, Jericó, 345, Lodi, Adide, Ionu, 721, Senaá, 3930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaias, descendentes de Jesua, 973, Imer, 1052, Pazur, 1247, Arim, 1017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Azaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmão, Acube, Atita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Voltaram do cativeiro. Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezin, Necoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Pazéia, Besai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meída, Arsa, Barcos, Cícera, Tama, Nesias, e Atifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim, e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias, Necoda, que voltaram das cidades de Telmelá, Tel Arsa, Querube, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes. Obainhas, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com a mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. Um governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do urim e do tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Eram sacerdote, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do templo.